Rapaziada, partiu o jogo, partiu o X1 aqui no RJ, e mano, tô muito nervoso, espero que a mamãe possa ganhar, vamos pra cima, a gente se encontra lá, é nóis. Oi galera, eu sou o Lucas, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas, e galera, no vídeo de hoje, no vídeo de X2, porquê, ele quer contra quem que a gente vai jogar? A gente vai jogar contra o Guionze e o LK, o último que a gente jogou foi pelo Campeonato da Hora Esportiva, que a gente acabou jogando dois jogos, ganhou um e perdeu o outro, contra o Eric Foods e o Dudu, e dessa vez a gente tá confiante que a gente pode conseguir vitória, eles são favoritos? São, por não ter perdido nenhum, mas a gente veio pra ganhar, o LK é o Guionze, deu uma zoada, mas pra quem não sabe, eles sempre zoaram o jogo de Valinhos, chegou em Valinhos e perdeu. Tudo bem que a gente treinou em Valinhos, a gente acabou perdendo, e foi roubado, vocês sabem disso, mas né, aqui é outra história que tá valendo mesmo, e a gente vai ganhar, fechou? Então já se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, eu sou o Lucas Valentim com dois t's, e bora! E aí, Biel, gente, expectativa aí. Mano, pelo amor de Deus, dá uma vitória, né, eu não aceito menos que isso, meus meninos, treinado, treino uma semana inteira, academia, treino no campão, porra, não vai perder pro Guionze, não vai perder. Eu vou gritar. Ai, senhor, gente. Ah, tenho. Ah, tenho aí, moça. Vou criar um branco. Nossa, Deus me livre, gente. O que foi, Peck? Não, ele tá ganhando, ele vai me criar. Não, ele vai ganhar, óbvio. Vai jogar na hora. Vai pra passear ou tu veio pra jogar? Vai jogar? Não, vai jogar, namorado. Tu vai jogar, né, vai jogar na pera. Eu não sei. Não, não, não tem seus pais viajar seis horas a toa, né? Pra dar a porra da vida, mano. Sumir. Vai trabalhar pela viagem, mano. Eu quero meus mil, tá? Ai, eu sou Guionze. Eu quero meus mil, tá? Eu quero meus mil, tá? Eu quero meus mil, tá? Eu quero meus mil, hein? Quem quer apostar? Eu sou Guionze NK hoje, viu? Vai, pode acontecer no vídeo. Quem quer apostar? Milão, milão. Ele apostou. Eu aposto milão, viu? Vem quanto, vem? Tá perdendo mais mil? Mais mil. Não quer perder.. O quê que apostar aí em comprar? Eu aposto 5, quanto em tudo. Eu apresento o vídeo? Como é que foi? Vamos ganhar, né? Poxa, é um gol só para mim fazer uma graça. LK passou, vai abrir, bateu LK! Pega aí, menorzinho, pega esse barulho aí agora, pô! Toma zero só, né? Toma! 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 Relaxa! Relaxa! Aqui, abre aqui! Abre aqui! É pra que ele fique! É pra que ele fique! Calma! É sem o LK! É sem ele! É sem ele! Boa! 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 Excelente! Troca! Boa, mulher! Vai, Pedro! Vai! 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 Caralho! Porra! 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 Espanhol! Então fica ligado! Olha só! Invadiu! Invadiu! Tocou! Infeliz! Agora! 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 Se um for o outro fica! Agora! Bolão! Ai! Olha! Sai marcando! Sai marcando! Sai marcando ele! Vai! É isso! Ai! 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 Pedro! Bora aqui! É tua! 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 Olha só! Passou batido! Pedrinho! Vai tentar driblar o goleiro! Tentou! Vai! Caralho! Mas ele viajou ali mano! Porra! Chuta o bagulho! Viva o goleiro! Mais uma vez! Driblou! Segurou! Bateu! E essa bola vai pra fora! Pra cima Lucas! Quinto! Bora! Pra cima! Vai Pedro! Vai! Vai Pedro! Vai Pedro! Tem hora de atacar, tem hora de defender, tem hora que tem cobertura, tem hora que não tem cobertura, usa a cabeça Olha aqui, olha aqui, a área está aqui, vou te dar um exemplo, a área está aqui, não manca aqui porque o meu tempo deve ser muito curto, empurra ele para trás 5 minutos, eu não quero, 5 minutos Na hora que eu falar, na hora que eu falar, acelera a jogada porque está sem cobertura, é isso que eu quero, é dentro do cara Gente, vai, vai, os últimos 5 Ui, graças a Deus Olha só, desceu ali, Pedrinho, é o Lucas, bateu Olha só, Guionze, olha o Guionze, pode bater Sem cobertura, vem arrastando, vem arrastando, vem arrastando, a aula é sua, a aula é sua, seu irmão saiu Olha só a mão Que puta, velho Vai deixar roubado Mano, é psicológico Mil reais Olha só a batida no cantinho, é o nome dele Bora, Lucas, vai, vai, Lucas, vai, Lucas Volta, 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 volta Vai, Lucas, vai, Lucas Vai tomar no túmulo, viado LK, bateu, é gol Vai, vai, você vai ganhar Vai, vai, você vai ganhar Ei, calma, Lóis, calma Vai poder a sua, eu nem, juiz Autores, arbitragem, quem vai pra bola agora, Guionze, encara o goleiro, será que vai bater? Bateu e é gol Foram bem, mano Foi bem, foi bem Rapaz, quase ganhou, mano Censa de perder, mas foi quase Em Valinhos eles ganham No RJ, RJ Foi bem, rapaz, foi bem Consegui fazer bem e eu não tomei carretilha do Luquinha hoje, missão concluída Mano, aqui contra o Eric, vamos ver o que vai dar Já ganhou mais uma Cara, jogão Ou era o que eu achei que ele ia conseguir, mas não tem como Isaac é rei do X1, esqueça Tá bonito